Reunimos dois eventos neste dia genial Porque hoje das mulheres é o dia especial E o dia do aniversário do companheiro Edival Pra mim é essencial me sentir dessa maneira Construir novos amigos, louvar Edival Pereira O cantador mais ilustre de Santana de Mangueira Ele merece bandeira por ser grande cantador Ele merece a viola, a mulher merece flor Poeta merece verso e a mulher merece amor Ele é do interior, de perto de Conceição Começou como criança e agora é um cinquentão E são cinco décadas de sonhos dentro do seu coração Bem perto de Conceição nasceu esse companheiro Casou-se e tem a mulher e quem abraça e dá cheiro Ele é poeta do mundo e a mulher pra o mundo inteiro Um autêntico violeiro que a todo mundo estimula De um grupo de nove irmãos Edival é o caçula Mas dessas nove bandeiras ele é o caçula Falou que ninguém calcula esse grande cidadão Sebastião é seu pai e também sou Sebastião Não sou pai de Edival, porém sou seu irmão Filho de Sebastião e de Raimundo e Luciano Que é conhecido demais por Raimundo Caetano Família que deu moral ao sertão para a irmã Um poeta soberano, grande criatura humana Que ao mundo todo se liga e aos colegas se hermana Levando a todo o Brasil sua querida Santana Na capital palestrana hoje é estrela de evento Escrevendo seu sertão, cantando conhecimento Tem vinte e um de solteiro e o resto é de casamã Viola é seu instrumento, dona lua é seu xodó É casado, vive bem e com ela não fica só É o casal mais ilustre do vale do piangó Acho que ele está só daqui pra o interior Se falando de paixão, ele é feliz no amor E se falando de viola, é um alterco cantador Parabéns meu cantador, com toda sinceridade O meu abraço de irmão, o meu afeto de amizade E Deus cubra sua existência de paz e felicidade É parte da irmandade que eu também sou seu irmão E para eu vir à sua festa, perdi medo de avião E vim contagiar a alma e encher o seu coração Que nunca lhe falte o pão, a mesa, a cama, o café Nunca lhe falta um transporte, pra ele não ir a pé E que seja mais feliz do que agora ele é Todo mundo já deu fé do brilho, do desempenho Se quiser e abraço eu dou, se quiser dinheiro eu tenho E se precisar de um amigo, pode convidar que eu vá Seu trabalho é com empenho, a sua luta é de crença Vive de fazer o bem, nunca praticou ofensa Meu companheiro de arte, colega da rádio imprensa Diz tudo que o povo pensa na cadência do baião A arma é somente o verso que leva no coração Como artista é bom, poeta e como homem um cidadão Sabe cumprir a missão, é bom pai, possui respeito Sabe cumprir seus deveres, sabe exigir seu direito É por isso que ele vive uma vida sem defeito Com a viola no peito, tudo que conhece diz Levando sua mensagem de norte a sul do país E participar do seu dia me deixa muito feliz Sabe honrar seu país, é bem limpa a sua saga Não deixa mancha onde vai, no canto que compra paga Por isso é que o mundo todo lhe deu apoio e lhe afoga O povo lhe escuta e paga e faz aumentar seu cachê Seja nos pés de parede, nas gravações de CD Que Deus está do seu lado e o povo aposta em você Eu peço que Deus lhe dê uma vida verdadeira Sempre o caminho correto, sem ter pedra na ladeira E que se ergue em sua homenagem a mais bonita bandeira Um cantador de primeiro que convence a apologista Primeiro foi empregado, agora virou artista E se orgulha exibindo as taças de campeão repetir Bom poeta, bom artista, muita amizade tem Completa cinquenta anos hoje se sentindo bem E Deus lhe dê mais cinquenta pra ele chegar aos cem Eu vai, eu lhe quero bem e divido esse mesmo espaço Vim lá ficar o barulho só pra lhe dar um abraço É um amigo que eu tenho e um companheiro que eu faço Eu vim cortando o espaço, saí do meu ciridó Deixei a minha família que me espera em Caicó Pra dar um abraço no gênio poeta do Biancó Ele hoje não está só com sua figura palma Na frente dos refletores o povo batendo palma E mais um enchente de versos fazendo encher sua Pois ele merece palma por ser grande cantador Meus parabéns para ele e para a lua que é sua flor A deusa da sua casa e a santa do seu andor Cresceu como cantador e assumiu a liderança Tem amor de pai e mãe, tem esposa, tem criança Que o homem temente a Deus, tudo que quiser alcança Possui muita segurança, tem a rota definida Nunca lhe faltou a casa, água, café nem comida Que o homem que quer em Deus vence em tudo na vida Sua fama é conhecida em toda sua trajetória É grande a sua ascensão Foi da derrota pra glória O matuto do sertão começou a fazer história Lá no sítio fez história, criou história na rua Seu progresso é muito forte, sua luta continua E o seu nome é mais limpo do que a face da lua O meu nome é mais limpo do que a face da lua Aplausos